Rola ou periquita? O que você prefere? Como eu sou um sommelier super moderno, versátil e desafrescalhado, eu gosto dos dois. Às vezes eu prefiro rola e às vezes eu prefiro periquita, vai depender muito do momento. Os dois são vinhos portugueses. Essa cor aqui é minha cor preferida quando fica essa parte aqui do céu. Não dá pra ver direito, claro, no vídeo, né? Mas não é assim a cor do pôr do sol, é a cor de depois do pôr do sol. Quando o sol já foi, fica uma cor muito linda. Não dá pra ver no vídeo, é que saco. Não dá pra ver no vídeo, 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 não dá pra ver no vídeo Obrigado.